O crime aconteceu em uma rua entre a casa e a escola da adolescente. A jovem de 15 anos estava voltando a pé da unidade escolar e foi perseguida pelo atirador, que estava de carro. Os vizinhos ouviram os gritos de socorro. Eu vi ela gritando socorro, ai, ai, escutei tiro. Uns dois, três, não sei quantos. Aí depois eu estava deitada, eu corri para ver. Quando eu vi ela, estava sentada ali, atachada ali. Segundo testemunhas, ele parou o carro, desceu e atirou diretamente na cabeça da menina. Ele veio com o carro, parou e desceu e atirou nela. Foi o que eu vi. O atirador usava esta máscara e atirou com esta arma. Ele foi encontrado pela polícia menos de meia hora depois de cometer o crime. Ele é ex-namorado dela. Datena, o crime aconteceu bem aqui, no meio da rua. E o atirador sequer se importou que haviam pessoas passando, carros. Ele estava de máscara, achou que se escondia bem. Segundo conhecidos e amigos, ele fez isso. Tentou matar a menina de 15 anos porque ela terminou o relacionamento que havia entre os dois. Ele tem 25 anos, não aceitou. E aí tomou essa decisão, acabar com a vida dela. A jovem foi levada para o hospital em estado grave. Foram três tiros. O primeiro, ainda com o carro em movimento, não acertou. Os outros dois, sim, atingiram o ombro e a cabeça.